Música Não, não, não é doção! 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 Foi ao som de palavras de ordem que a juventude brasileira em luta ocupou no último dia 10 de junho, sessão na Câmara dos Deputados, que votaria o relatório da PEC 171, a PEC que prevê a redução da idade penal. Mas os jovens que estavam ali para expressar a sua opinião em relação à PEC, que para o movimento social e progressista é um retrocesso, é um ataque à juventude brasileira, foi recebida com truculência, violência, agressão policial. Mais uma vez, a Casa do Povo ataca os movimentos sociais, os mesmos que lutam pelo avanço da democracia e da liberdade de expressão. O que vocês viram aqui é apenas um pequeno pedaço do que muitos de nós aqui, está aqui falando eu, o Paulo, mas tem mais de uma dezena de companheiros aí dentro que sofrem todo dia essa pressão, essa opressão, e nós não vamos conseguir resistir se não houver movimentos, lideranças como vocês fizeram hoje, para mostrar que tem contestação sim! Com a vitória do movimento estudantil em luta e o apoio da bancada comunista, que está firme contra a PEC 171, o projeto de emenda à Constituição, que prevê a redução da idade penal, voltará à discussão no próximo dia 17, com votação prevista ainda para o mês de junho. A juventude já prometeu, não sairá das ruas e levará para o Brasil o clima de luta e resistência que foi semeado durante o 54º Congresso da ONU. Não é só, não é só, não é só, não é só, não é só!